Abre a porteira que o vaqueiro tá voltando, bebê, se bola Olha que papo de pegada, não é papo de dinheiro Por isso ela trocou o pepói pelo vaqueiro Cavalo de um milhão sozinho não bota boi no chão Arrumo ela no laço e boto ela no colchão Não adianta nada, anda de carro importado O que ela tá querendo é dar voltinha de cavalo Pra que tanto dinheiro se não sabe dar amor Foi na pegada do vaqueiro que essa mina endoidou Eu tô voltando, eu tô voltando, eu tô voltando O vaqueiro tá voltando, eu tô voltando, eu tô voltando Sela o cavalo, o vaqueiro tá chegando Olha que papo de pegada, não é papo de dinheiro Por isso ela trocou o pepói pelo vaqueiro Cavalo de um milhão sozinho não bota boi no chão Arrumo ela no laço e boto ela no colchão Não adianta nada, anda de carro importado O que ela tá querendo é dar voltinha de cavalo Pra que tanto dinheiro se não sabe dar amor Foi na pegada do vaqueiro que essa mina endoidou Eu tô voltando, eu tô voltando, eu tô voltando O vaqueiro tá voltando, eu tô voltando, eu tô voltando Arruma aí o meu cavalo, eu tô chegando Eu tô voltando, eu tô voltando Eu tô voltando, o vaqueiro tá chegando Eu tô voltando, eu tô voltando Arruma aí o meu cavalo, eu tô chegando TTT6 Púdio, vem gravar com a gente Alô Viviane Moda, BH Celulares, Pés de Cabeleireira, tamo junto e misturado Como é que tu me apareces do nada? Logo agora que eu tava de boaça Vem de novo falando comigo, fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer, já superei você E ficou no passado, não tem chance de novo a gente acontecer Paguei pra ver Eu já te esqueci Só me faça um favor Olha aqui, não me chama, não, senão eu vou Não me chama, não, senão eu vou Já te esqueci Só me faça um favor Chama-me a laquerama Não me chama, não, senão eu vou Diz, olha, me chama, não, senão eu vou Aô, pegada boa É o vaqueiro Simbora Eu tô botando Um céu me sedia, um morel de São Paulo Como é que tu me apareces do nada? Logo agora que eu tava de boaça Vem de novo falando comigo, fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você E ficou no passado, não tem chance de novo a gente acontecer Paguei pra ver Eu já te esqueci Só me faça um favor Canta Salvador Olha, não me chama, não, senão eu vou Não me chama, não, senão eu vou Já te esqueci Só me faça um favor Olha aqui, não me chama, não, senão eu vou Não me chama, não, senão eu vou Entra em voz, escondidinho da Ligiane Rancho do vaqueiro E boteco do crioulo, tamo juntos Era pra ter sido só uma brincadeira Pega, mas não se apega, não Alguns amassam no colchão Mas esquecida vista o coração Senti ciúme, não tava nos planos Dói só de pensar, não quero imaginar Ver outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Canta com a gente Eu me apaixonei Remei a língua, jura, eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Remei a língua, jura, eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Sua boca vencei Chama na mão O céu no cedês O moral de São Paulo Era pra ter sido só uma brincadeira Pega, mas não se apega, não Alguns amassam no colchão Mas esquecida visa o coração Senti ciúmes, não tava nos planos Dói só de pensar, não quero imaginar Ver outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Remei a língua, jura, eu tentei Não me apegar Eu me apaixonei Remei a língua, jura, eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Sua boca eu viziei Simbora, chamando a boca Pra vida de boiada Pra vida de borró No meio da vaquejada Olha pra vida de vaqueiro Pra vida de boiada Na vida do forró No meio da vaquejada Estou cansada Ela me sentiva Agora eu arranjei O parcerá pra vida Quando eu tô cansada Ela me sentiva Agora eu arranjei O parcerá pra vida Olha pra vida de vaqueiro Pra vida de boiada Pra vida do forró No meio da vaquejada Olha pra vida de vaqueiro Pra vida de boiada No meio do forró Chama a vaquerama Chama o meu parceiro do Ogas Aô, acordeão e o arminado Silva Esse é estúdio Amigos do Vaqueiro Música Vou na fazenda eu sou vaqueiro, na cidade eu sou playboy Tenho um cavalo veloi que corre igual o vento Em pensamento pode me acompanhando, feriado de vaqueiro tô enchendo e derramando Em pensamento pode vir me acompanhando, feriado de vaqueiro tô enchendo e derramando Toda minha diversão com afilhado fazendeiro, montado no seu cavalo, tudo playboy e ligeiro Pa, 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 na porteira da fazenda, toque, toque no galope do cavalo Oh, 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 eu tô chegando é bebo, eu tô que tô conversando com o cara Eu disse pa, 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 na porteira da fazenda, toque, toque no galope do cavalo Oh, 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 eu tô chegando é bebo, eu tô que tô conversando com o cara Opa, chama na porte Abre a porteira que o vaqueiro tá chegando Um céu de cedrez, um mural de São Paulo Sou na fazenda eu sou vaqueiro, na cidade eu sou playboy Tenho um cavalo veloi que corre igual o vento Em pensamento pode vir me acompanhando, feriado de vaqueiro tô enchendo e derramando Em pensamento pode vir me acompanhando, feriado de vaqueiro tô enchendo e derramando Toda minha diversão com afiliado fazendeiro Sentado no meu cavalo, muito playboy e ligeiro Pa, 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 na porteira da fazenda, toque, toque no galope do cavalo Oh, 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 eu tô chegando é bebo, eu tô que tô conversando com o gado Eu disse pa, 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 na porteira da fazenda, toque, toque no galope do cavalo Oh, 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 eu tô chegando é bebo, eu tô que tô conversando com o gado Alô, meu parceiro vaqueiro dele, estamos juntos Porque você foi me iludir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei uma sombrada pra gente tomar Eu tô te esperando aqui num bar, marco sete horas, já são uma de onze Pensa que eu não vi você passar, na moto amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, aonde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia, só saiu do bar com você e com a polícia Letícia, 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 aonde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia, só saiu do bar com você e com a polícia O que você foi me iludir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei uma sombrada pra gente tomar Eu tô te esperando aqui num bar, marco sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, na moto amarela a tatuagem eu conheci de longe E Letícia, Letícia, aonde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia, eu só saiu do bar com você Canta com a gente assim, diz aí E Letícia, Letícia, aonde você vai? E Letícia, Letícia, só saiu do bar com você e com a polícia Música Am amiga por você Am amiga por você Am amiga por você Música Cabaré, é o melhor lugar pra te esquecer do ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer do ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer do ex-mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré Vem pro cabaré, quer esquecer do ex-mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré Aqui assim, só tem mulher gostosa, reduto das poderosas Aí garçom, desce uma dose É o melhor lugar pra te esquecer do ex-mulher Cabaré, é o melhor lugar pra te esquecer do ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer do ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer do ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer do ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer do ex-mulher